E aí galera do Me Salva! Bom, a gente já trabalhou aí a nossa definição de fluido como sendo aquele conjunto de partículas lá que se deformavam continuamente sobre a ação de uma tensão de desalimento. Só agora a gente vai querer falar de um fluido que está em repouso, ou seja, ele não está se deformando e a única tensão que ele está sofrendo aí é a tensão normal que a gente vai ver que vai ser a responsável pelas forças de pressão. Outra coisa que a gente viu foi que um corpo pode estar aí sobre a ação de forças de campo e de forças de superfície. As forças de campo em um fluido vão ser aí a força gravitacional enquanto as forças de superfície e o fluido em repouso como a gente não tem tensão de desalimento elas vão estar relacionadas aí às forças de pressão. Lembrando aí que a pressão é um campo escalar e que ele vai estar variando aí com a posição no fluido. Para a gente avaliar a força de pressão em partículas fluidas a gente vai ter que somar aí as forças que agem em todas as faces do fluido. Por exemplo, se eu pegar aqui o meu elemento fluido representado aqui eu vou ter que o seguinte se eu quero descobrir a pressão nesse meu ponto no meio aqui centrado nesse cubo que é uma partícula fluida eu vou ter que somar todas essas forças aqui que agem nas seis faces do fluido. Lembrando que uma força de pressão ela vai ser aí dada pelo módulo da pressão vezes a área da face que ela está agindo que vai ser aí o produto dos diferenciais de acordo com a face que eu estou trabalhando que faltou um D vezes aí mais um vetor unitário que vai indicar o sentido dessa força. Eu não vou aí trabalhar a parte matemática dessas conclusões que passa por uma expansão na série de Taylor ignorando os termos de maior ordem e tal aquela coisa que a gente já viu que não é muito agradável desfazer. Eu vou passar para vocês aqui espero que vocês acreditem em mim que essa soma nas faces do fluido ela vai dar igual aí a essa derivada da pressão em relação a x, y e z nas três direções vezes o diferencial de volume. Mas essa situação aqui já é familiar para a gente aí a gente já chamou isso lá em cálculo 2 de gradiente de pressão nada mais é que essa derivada de uma função em relação aos três eixos nas três direções então nesse caso aqui a força de superfície ela vai ser igual a menos o gradiente de pressão vezes elemento diferencial de volume. já no caso das forças de campo que vão ser a força gravitacional o que a gente vai ter é o seguinte a força de campo que é devido a força gravitacional vai ser igual a massa vezes a gravidade que é a mesma coisa que a gente dizia aí a massa específica vezes a gravidade vezes o diferencial de volume então olha que beleza aqui a gente já tem a nossa opa aqui faltou meu bzinho a gente já tem aqui uma possibilidade de soma interessante as duas multiplicando o diferencial de volume então vamos ver como é que isso aqui vai ficar e nós temos o seguinte um corpo pode sofrer as forças de campo as forças de superfície a gente viu que as forças de campo e a superfície vão ser a massa específica vezes a gravidade vezes o diferencial de volume menos o gradiente vezes o diferencial de volume eu quero esse diferencial de volume aqui para esse lado de cá que vai ser igual agora aqui menos o meu gradiente de pressão o nosso amigo Newton ele nos diz que a força ela é igual ao diferencial de massa vezes a aceleração em um fluido em repouso a aceleração ela é igual a zero então agora eu vou ter que zero é igual a massa específica que serve a gravidade menos o meu gradiente de pressão no fluido que legal aqui e o que eu quero destacar aqui é que a gente tem então as forças de pressão sobre unidade de volume mais as forças de campo sobre unidade de volume isso aqui são duas equações duas formas vetoriais dessa equação aqui então a gente pode dividir ela em relação às três coordenadas a gente vai ter da seguinte maneira então vou deixar aqui tenta deixar a amostra aqui em cima beleza eu vou fazer isso aqui que a massa específica vezes a gravidade na direção x vai ser igual a parcela da direção x lá do gradiente de pressão e também que a massa específica na direção z vai ser igual a parcela da pressão da variação da pressão no eixo z se a gente lembrar que a gente definiu lá no outro quadro nosso sistema de coordenadas da seguinte maneira x y e z eu também vou ver que a gravidade no x é zero a gravidade em z é zero então o gradiente de pressão opa a variação da pressão em relação a x vai ser igual a zero e a variação da pressão no eixo z também vai ser igual a zero então nos restou ali trabalhar com o nosso eixo gravitacional agora vertical que vai ser que a massa específica vezes a gravidade em y é igual ao gradiente de pressão em relação a y a gravidade em y vai ser menos g igual a dp dy eu vou agora passar o meu diferencial para o outro lado e integrar que eu vou ter aqui que a integral de uma pressão até a outra vezes o meu dp vai ser igual a menos a integral de uma altura rho g dy então aqui é de onde a gente tirou aquela nossa equação que já é conhecida ali né que vai ser o p menos o p o p que vai ser igual a i a menos rho g y menos y o que essa parte aqui é a mesma coisa que rho g y o menos y então a gente quer aqui diferença de pressão massa específica gravidade vezes a altura se a gente define aqui a nossa altura trocar de cor decrescendo na coluna fluida aqui o nosso eixo y a nossa altura vai vir para cá e aqui é o zero então isso aqui é o y zero e aqui eu vou ter o meu ponto p que é a pressão mais alta então a pressão mais alta menos a pressão mais baixa ela vai ser igual a massa específica vezes a gravidade e agora vezes aqui a minha altura h que vai ser exatamente esse y menos o y aqui então o meu delta p é igual a rho g h se eu definir o meu eixo h ou a minha orientação de h de uma maneira que me favoreça para eu conseguir uma equação mais fácil de trabalhar essa equação a gente já conhecia então outra coisa que eu quero falar agora antes de terminar é o seguinte a gente tem aqui a pressão no vácuo que eu vou chamar de zero não vou nem chamar nada aqui a pressão no vácuo quando a gente tem a temperatura ambiente que vai ser isso aqui a pressão atmosférica a gente tem lá 101,3 quilonewton por metro quadrado ou então quilopascal né e agora o seguinte essa pressão aqui que vem do vácuo até a pressão que eu estou medindo aqui no ponto P ela é chamada de pressão absoluta enquanto a pressão que já parte como tendo um zero aqui na pressão atmosférica é chamada de pressão manométrica então o manômetro que é uma provavelmente devem ter ouvido já essa palavra ele vai ser um um medidor que vai estar medindo a pressão no ponto P partindo do zero na pressão atmosférica então a pressão manométrica ela é igual a pressão absoluta menos a pressão atmosférica é isso aí galera espero que vocês tenham gostado obrigado pela atenção e até a próxima tchau